Fala galera, beleza? Dimitri Games aqui na área de trazer um gameplay de Shadow Fight Bom galera, eu tô aqui trazendo um gameplay porque faz um tempo que eu não trago gameplay, né? Aí eu pensei em trazer esse tutorial, né? Mas eu digo, eu vou trazer gameplay, vou focar agora mais em gameplay, né? No canal. E vamos jogar aqui o modo torneio, né? Não falta muito pra eu upar, então vamos lá, né? Espero que vocês tenham parado de escutar o olho direito aí, né? Nossa, que golpe, velho. Tem uns jogos de terror que eu tô pensando em trazer também pro canal. Como o da Freira, né? Eu tenho uma conta, assim, a avanção que eu perdi, ó. Então, eu tô começando o outro, né? Sim, meu joão. Eu também senti saudade de começar. Ah, o cara, eu vou voltar agora. Terminador de água. Insano. Essa arma aqui que eu tô usando, acho que é uma das mais apelanas do jogo, velho. Que é essa... Essa é o foice, aí. É um tipo de foice. É foice sangrenta, eu acho. Parece feira sangrenta, sei lá. É um tipo de foice, é uma coisa assim. Feito a dor, é. Feito a dor. Nossa, crítica, velho. Tito a dar um perfeito. Mano, esse jogo é muito bom, velho. Opa, eu pei. Espírito militar, deixa eu ver a câmera aqui. Esse aqui, virando. Mas eu tô sentindo mágico por 5 segundos. Eu vou usar isso aqui. Eu liberei alguma arma parecida com um bastão, eu acho. Primeiramente, deixa eu melhorar aqui, né? Que eu tenho bastante dinheiro. Galera, eu tô usando o APK hackeado, hein? Só pra vocês saberem. Porque o APK hackeado, esse jogo é muito grande, aí demora bastante. Se eu for usar ele normal, eu acho que demora um século pra eu passar. Nossa, esse jogo é muito grande, aí demora bastante. Se eu for usar ele normal, eu acho que demora um século pra eu passar. Galera, eu vou dar umas aprimoradas aqui e eu já volto. Eu já aprimorei, diz o que eu quero, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver se tá tudo certo. É, tudo ok. Vamos fritar um desses escobertos que são bons aí. Acho que vai ser muito fácil. Eu devia ter colocado o Mão do Apocalipse. Tá com saudade de usar um soquinho desse. Soquinho do aí. Embora que não tenha nada a ver, né? Nossa, pegou bonito, hein? Nossa, explode aí. Segura. E aí. Toma. Toma. Viper, ela tem uma daquelas foi da minha arma favorita, né? Falar em foice, que bom ideia, eu quero usar uma arma aqui, toma, nossa, não pegou. Isso, toma. Deixa eu pegar uma arma aqui que vocês vão gostar. Tem essa aqui também, né? Tem essa aqui, ó. Essa aqui, mano, é muito apelona quando ela tá com essa habilidade. Porque ela tira, com um golpe só, ela tira uma barra inteirinha, se for crítico. Deixa eu mostrar pra vocês, acho que só no modo fácil mesmo. Não sei em outro modo. Vamos lá. Eita, não deu. Nossa, aqui eu vou pôr muita vida. Mais uma, mais uma. Deixa eu ver aqui, ó. É, eu não vou dar sorte a terceira vez. Já consegui fazer isso umas duas vezes. Olha aí. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay. Eu vou trazer mais gameplay, não se preocupe. Então é isso aí. Deixa aí seu like e se inscreva aí no canal. Bom, valeu aí e falou.